Olá meus irmãos e irmãs aqui do canal Evangelizando com Maria, aqui é Mídia e Cego de Maria. Pessoal, hoje eu estava muito pensativo assim, me veio no meu coração pedindo para rezar pelos doentes, por todas as pessoas que estão sofrendo com alguma enfermidade, principalmente o câncer, alguma enfermidade, que as pessoas estão assim sem esperanças de cura, sem esperanças de salvação, de ânimo, está sem ânimo, está triste, está reprimido, está agoniado. Meu Deus e misericórdia Senhor Jesus, essas pessoas sofrem muito. Me veio no meu coração pedindo para rezar para Nossa Senhora da Saúde, pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Saúde, por todas essas pessoas que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, nas camas, em casa, com depressão, Nossa Senhora, doença do século, é depressão. Quantas pessoas ansiosas estão neste momento pedindo socorro a Jesus Cristo, Senhor, piedade e misericórdia no Deus. Se veio no meu coração é porque realmente essas pessoas estão necessitando, necessitando de cura de forma urgente, de forma milagrosa. Então eu peço também, meus irmãos, vocês rezarem junto comigo esta oração à Nossa Senhora da Saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço também a intercessão de Santa Ana Schäfer, essa santa maravilhosa, essa santa mística alemã, que prometeu a rezar para os doentes, pobres e necessitados, lá e na eternidade. Oração à Nossa Senhora da Saúde Maria, Mãe de Jesus, coloco-me junto de Ti em humilde oração. Tu te mostraste tão verdadeira e tão admirável, em Tuas qualidades humanas atenta, forte e decidida. Vem fazer Tua presença agora, quando sinto dificuldade em acolher o mistério de Jesus Cristo em minha vida. É difícil compreender tanto sofrimento humano, tanta limitação em mim, nos meus irmãos, em Cristo Jesus, tantos irmãos que estão sofrendo agora, Nossa Senhora. Ó Mãe, solicita, envolve-me, a mim e a todos os que sofrem de doenças e dores físicas, emocionais e morais, pessoas que são humilhadas. Ajudai-nos com a Tua vida e Tua coragem. Tu me vês, Tu me ouves e estás sempre junto de mim, Mãezinha. Com Teu carinho de Mãe, dai-me força para vencer e assumir nos momentos de dor, cansaço. Quanta gente, Nossa Senhora, cansada, cansada da vida, cansada do trabalho, cansada dos estudos, desmotivadas, Mãe. Cansadas fisicamente, psicologicamente, esgotado, emocionalmente falando. Dai-me a força para vencer e assumir nos momentos de dor, cansaço, muitas vezes, através de angústias. Tornai-me simples e paciente como Tu, pessoa de fé e que sabe escutar Deus na vida, na Palavra de Deus e nos acontecimentos do mundo. Oferece comigo minhas preocupações e dores, associando a Teus sofrimentos e aos sofrimentos de Teu Filho, Jesus. Tu que soubeste aceitar as cruzes e os sofrimentos de Tua vida, que soubeste estar firme ao pé da cruz do Nosso Senhor Jesus até o fim, Nossa Senhora. Alcançai-me do Pai, por Jesus Cristo, todos os dons do Espírito Santo e a esperança da ressurreição, que promete a vitória sobre a dor e a morte. Amém. Vamos todos, com muita fé e confiança, em Jesus Cristo, em Nossa Senhora da Saúde, rezar uma salve, Rainha, em honra à Nossa Senhora da Saúde. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós vouvei. E depois desse desterro, nos mostrai a Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Ana Shefa, rogai por nós, Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. A todos os anjos e santos que estão rogando por nós na eternidade, rogai, rogai, rogai por todos nós. Meus queridos santos e santas de Deus. Então, meus irmãos, faça essa prece por todos os doentes, por todos os agonizantes, por todas as pessoas que sofrem. Reze, reze sempre essa oração pedida a Nossa Senhora da Saúde. A sua intercessão junto a Jesus Cristo pela cura e o bem da humanidade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos tenham a paz. Amém. Amém. Amém.